Fala galera, beleza? Canal do Brasil Tecnologia, mais um vídeo para vocês aí. Hoje é um unboxing, tá? Eu fiz uma compra no Mercado Livre aí, queria estar mostrando para vocês, é um multímetro, eu achei o preço bem interessante, então a gente vai estar abrindo esse unboxing para você dar uma olhada, se você tiver interesse em comprar um multímetro de boa qualidade, vou estar deixando o link na descrição desse vídeo, tá? Se inscreva no nosso canal, é o seu canal Drone Brasil Tecnologia voltado ao mundo dos drones ERC, projetos, voo, FPV e assessoria. A gente vai abrir aqui porque eu tive um problema com o multímetro meu e tive que comprar outra, as preces, paguei muito barato, então a intenção desse vídeo é ajudar você que está precisando comprar um equipamento para poder trabalhar com eletrônica, etc, tá? Não vou embaçar muito, vamos abrir logo esse material para vocês dar uma olhada. O multímetro é esse aqui, tá? É o IT Blue Digital LE1971, ok? Data Hold, desligamento automático, display em LCD grande, função de alto, zerar, 32 escala de medição. Eu achei interessante, eu estudei bastante um multímetro aqui no Brasil, eu ia comprar na China, queria comprar um pouco mais avançado para poder trabalhar, só que na emergência a gente teve que comprar esse daqui, eu vi alguns vídeos na internet, o pessoal falando muito bem desse multímetro, apesar dele não ser um multímetro 100% profissional, mas trabalha muito bem, né? Então vou estar abrindo aí para vocês verem aí, tá? Não esqueça de se inscrever no canal, deixar aquele like, eu vou abrir o multímetro para vocês dar uma olhada aqui. Bom, na caixa aqui já não tem mais nada, vem aqui o manual de instruções, né? Como todo equipamento vem, tá? Depois a gente vai dar uma olhada nisso daqui. Os cabos, né? Que são as ponteiras para fazer os testes. Como vocês estão vendo aí. E o multímetro. Aí já vi um ponto negativo no multímetro, que as informações estão em um adesivo, tá? Então isso já é um ponto negativo na minha opinião, porque isso aqui com o tempo pode estar apagando. Conforme você vai usando, vai apagando, né? Podia ser impresso no próprio template aqui. Ele tem um suporte para você colocar a peça aqui. Tá com bateria, enviado com bateria. Gostei do painel, é bem grande, tá? Ele tem um bip. Como vocês estão vendo aí. O único fator negativo que eu estou vendo no momento é justamente esse adesivo aqui. Se os caras tivessem feito aí com... Impresso, né? Na próprio material, seria bem melhor. Vamos dar uma olhada aqui. Nas pontas de prova. Vou colocar em continuidade para ver como que está. O legal é que ele acende um LED aqui, ó. Como vocês estão vendo. Se acaso você não ouviu o barulho, ele tem um bip, né? Bem legal. Eu achei interessante. Eu vou pegar uma bateria para a gente testar aqui a corrente contínua. E vamos ver quanto ela vai marcar para ali, tá? Ok, galera? Vou passar aqui para a corrente contínua. 20 volts. E vamos ver esse pack aqui, ó. De bateria que eu tenho. Para ver como que está batendo aqui. Olha lá. 12 e 32. Tá? Vou fazer um teste com a bateria do cliente que está zerada aqui. Para ver quanto vai dar. Um rádio que a gente vai ter que fazer uma tensão. Essa bateria que vocês estão vendo aqui, é a bateria do Futaba do cliente de São Paulo. Mandou o banho dele para a gente. E ela está com problema. Então, eu quero ver quanto ela está tendo de bateria. Foi justamente por causa disso que eu tive que comprar esse multímetro. Vamos fazer o teste de prova aqui. Vamos ver quanto ela está dando. Olha, ela está dando 2.38 volts. Então, está muito baixa mesmo. A gente vai fazer a recuperação dessa bateria. Tá? Bom, eu gostei do multímetro. A única coisa negativa que eu estou vendo pelo primeiro momento. Depois que eu vou usar bem ele, vou estar fazendo um vídeo explicando melhor sobre ele. Os pontos negativos. O preço dele é muito barato. Vou deixar o link dele na descrição do canal aí. Se você tiver interesse, entra em contato. Comprei no Brasil. Está praticamente o mesmo preço lá de fora. Está a diferença de 10, 12 reais. Ponto negativo. Realmente é o adesivo que eles colocaram com as informações aqui. Isso pode apagar no futuro e você ficar sem essas informações de leitura. Esse é o ponto negativo. Então, eu vou estar trabalhando com ele mais tempo. Gostei bastante dele. E depois, no futuro, eu vou estar apontando os pontos negativos e positivos. Um ponto positivo é que você liga e desliga ele aqui. Isso eu também achei interessante. Ele tem também um leitor de amperagem. Até 20 amperes. Tem bastante fatores aqui. Aqui é para você testar LEDs. Está ok, galera? Então, é isso aí. Vamos fazer um teste nele aí. No futuro, a gente vai estar falando um pouco mais sobre ele. Esse aqui é o IT Blue LE1971. Multímetro digital. Forte abraço a todos. Canal do Unibrasil Tecnologia. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí